Eu conheci amor quando te encontrei Eu nunca amei ninguém assim Que toma conta de mim É privilégio para o mundo ver a gente desse amor Em cada toque, toque teu Me fazes viajar ao seu Não se mora outro segredo Ele é do ver dos tempos Ele é do ver dos tempos Ver dos tempos, meu bem Tu és meu ponto fraco Meu ponto fraco Meu ponto fraco Contigo eu perco o controle Tu és meu ponto fraco Meu ponto fraco Meu ponto fraco Contigo eu perco o controle Sou fã do teu sorriso Teu jeito meio louca Quando tu pensa em minha boca É privilégio para o mundo ver a gente desse amor Em cada toque, toque teu Me fazes viajar ao seu Nosso amor outro segredo Ele é do ver dos tempos Ele é do ver dos tempos Ver dos tempos, meu bem Tu és meu ponto fraco Meu ponto fraco Meu ponto fraco Contigo eu perco o controle Tu és meu ponto fraco Meu ponto fraco Contigo eu perco o controle 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 Contigo eu pergunto, junto mesmo Meu mundo fraco Meu mundo fraco, contigo eu perco o controle Meu mundo fraco, meu mundo fraco Meu mundo está contigo eu perco o controle Tu és tu Tu és tu Meu mundo fraco